Ovelha Triste Hoje o pastor assim te chama, como ouvido Ó minha ovelha, aonde tu estás? No meu atlisco só estão noventa e nove E falta uma que eu estou a procurar Mesmo cansada, abatida ou enferma Do meu ombro eu atrarei quando achar Esta ovelha desgarrada é o crente Que pelo mundo vive sempre a vacila E o pastor que a procura é Jesus Que numa cruz morreu pra nos salvar No meu atlisco só estão noventa e nove E falta uma que eu estou a procurar Mesmo cansada, abatida ou enferma No meu ombro eu atrarei quando achar Vem cá, ovelha amada Por ti eu já chorei Estava te procurando Agora te encontrei Eu vou curar tuas feridas O óleo já preparei Volte para o seu rebanho E obedeça a voz de Deus Eu vou curar tuas feridas 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 Eu vou curar tuas feridas